Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, iniciando um vídeo aqui pra vocês pro canal, um vídeo que eu pensei muito em gravar, em trazer isso aqui pra vocês, eu não gosto de trazer coisas ruins, notícias ruins aqui pra vocês, mas infelizmente, né, imprevistos acontecem, acontecem com a gente, o que a gente jamais fez ou queria acontecer, né, amor? Era um problema que a gente já teve na antiga casa, era um dos principais problemas que fizeram também a gente desanimar, tirando os rados, eram os principais, né, problemas que fizeram a gente ir desanimando com a nossa antiga casa, e a gente já de cara, de cara assim, no primeiro ou segundo dia, segundo dia, amor? Na verdade, o Matheus veio fazer a vistoria, e aí já tava úmido, tava úmido ou tava cheio que tava vazando água? Tinha bolha já na parede? Tinha bolha, tinha umas bolhas na parede, quando o Matheus veio fazer a vistoria, mas aí o vistorador falou que se o caso aumentasse, era pra gente entrar em contato com a imobiliária. E aí pensamos que iria sumir as bolhinhas, e aí passou o primeiro, o segundo dia da gente morando aqui, a parede danou jorrar água, do nada, do nada. Eu não sabia, na verdade, quem veio fazer a vistoria foi o Matheus, então eu não sabia desse problema, ele não me falou desse problema. Porque eu acho que você também pensou, meu bem, que era algo assim, tipo assim, ah, tá do jeito que são umas bolinhas, né, num... Acho que era pintura velha. Pintura velha, né? É, que tava sacando isso. Então, ele nem chegou a me passar nem nada. E aí no segundo dia que a gente tava aqui, eu já comecei a observar mais essa parede, foi quando eu entrei, e eu vi que o chão tava molhado. Eu entrei, vi o chão molhado e falei assim, não, não acredito. Não acredito que tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí fui ver, era da parede. Estamos com uma grande infiltração, mas é uma grande infiltração mesmo, aqui no nosso... Nossa, tô até bonita aqui, né, gente? Tô bonita aqui, eu não ia falar isso aqui pra vocês, mas não tem como, porque agora vai ser algo que vai demorar. O quarto, gente... Ai, eu tô tão chateada, eu tô muito chateada, porque esse quarto, que vai ser o escritório, eu vou fazer de quarto de visita também, né? Ia ser só o escritório, mas aí eu e o Matheus estávamos pensando em fazer quarto de visita. E já iríamos receber visita por agora. Como vamos receber visita? Não tem como receber visita, por quê? Porque vai começar a mexer no quarto. E vai quebrar tudo, vai quebrar a parede, gente. Vai quebrar a parede, vai vir bombeiro hidráulico, bombeiro hidráulico vai ter que consertar primeiro a infiltração, depois o bombeiro hidráulico vai ter que o pedreiro, né, reboca a parede, fazer todo o trabalho que vai estragar na parede. Se precisar mexer no gesso também. Outra coisa, a gente não sabe se essa infiltração tá passando na casa de alguém, porque esse cano até chegar na gente, ele passa em outras casas. Porque aqui é apartamento, gente, gente, é algo que eu não pensei que ia acontecer e aconteceu. É algo que a gente, é fora, né, fora do nosso controle, mas enfim, é só esperar agora mesmo consertar, a gente não pode fazer nada. Graças a Deus, graças a Deus, a imobiliária que a gente alugou, esse apartamento é maravilhosa, é assim, perfeita. Eles já mandaram um profissional, no mesmo dia que a gente contestou isso, eles mandaram o profissional pra ver. E aí o irmão da dona também veio aqui pra ver, mandou um profissional do pessoal da dona mesmo. E aí esse pessoal já vai começar a mexer aqui hoje, então assim, tá tudo muito tranquilo, o pessoal daqui, a dona parece ser bem tranquila. Ela falou que pode, o irmão dela, na verdade, que a gente não tem contato com ela, que a gente pode ficar tranquilos, que eles irão resolver isso pra gente. Mas é algo que vai atrapalhar, tipo, tudo. Vai atrapalhar tudo, mesmo que eles são bem educados. Nossa, a imobiliária também deu suporte pra gente total quanto a isso. Mas é algo que vai fugir dos nossos controles, porque como eu falei pra vocês, eu iria receber visita, eu iria montar ali o quarto de visita, eu não vou ter como montar. A cama vai chegar e eu não vou ter lugar pra colocar a minha outra cama, porque a minha outra cama iria ficar no quarto de visita pra nova e pro meu quarto. Eu não sei onde fica a coisa, vai subir poeira, vai subir bagunça e as coisas estão tudo naquele quarto ainda, porque eu não consegui colocar tudo. Porque não tem sete dias que a gente mudou pra cá. Então, vai virar uma bagunça, vai virar uma bagunça. É coisa que foge do nosso controle, mas Deus sabe de tudo, tá na mão de Deus e é só orar agora, né, pra não ser algo pior. Porque, por enquanto, é só aqui na nossa parede. Pode ser, né, meu bem, que o que ele falou? O homem falou que esse cano passa também em outros lugares, né? Pode ser que o cano, não sei, pode ser que o cano seja daqui, pode ser que o cano seja da casa da vizinha. Gente, se for, nossa, bota aí três, quatro meias. Meu Deus, mas Deus me abençoar que vai ser a infiltração só aqui no nosso canto mesmo, que aqui a gente consiga mexer. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá, pra vocês verem a situação. O homem já tá vindo, amor? Tá. O homem também já tá vindo. Mexer, nossa. Gente, vai virar uma bagunça aqui. Vai virar uma bagunça. Já é no quartinho que a gente tá colocando as caixas. E agora vai mexer. Vai mexer. Ai, tá muito aguado. Tá tudo muito aguado. Como eu falei pra vocês, aqui tá algumas bagunças ainda. Essas caixas aqui estão vazias. Porque eu não guardei. Aqui uma das coisas dá o recorte, então por isso que as caixinhas estão sem interruptores. Porque ainda não deu recorte. E não vamos dar recorte da pintura, porque não tem como. Porque vai mexer aqui. Ai, gente. Estão preparadas? Estão preparadas? Porque eu não tô preparada. Olha. O chão todo manchado. Isso é água. A água tá escorrendo. Olha o rotapé. A gente tinha pintado aqui. A pintura novinha desceu pelo rotapé, olha. Desceu pelo rotapé a pintura. A água foi escorrendo e aí também desceu. Isso aqui eu já limpei várias vezes, tá, gente? Já limpei várias vezes, porque tá escorrendo muita água. Eu limpei isso ontem à noite. Olha como é que já tá aqui. Olha aqui. Gente, tem muita água vazando. Muita água. Muita água. E olha a parede. A pintura novinha, cara. Que a gente pagou meu cunhado pra fazer pra gente. Olha isso, gente. Tem uma bolha aqui. Uma bolha. Olha. Uma bolha de água. Caraca. A pintura, ó. Isso aqui é a nossa pintura, tá vendo? Isso aqui é a pintura que a gente mandou fazer em cima dessa. Que era um bege. Aí a gente pediu, né, pro meu cunhado fazer aqui pra gente esse branco. Passou o branco e agora tá aqui, ó. Vários furinhos na parede, ó. Vários. Nossa, gente. Caraca. Olha como é que tá estufado aqui. Aqui tá super estufado. O homem veio aqui e furou também, ó. Com chave de fenda. Ali em cima ele também furou. Fez mais furos. Porque tá descendo muita água. Tem vários furos na parede. Aqui tem um. Aqui não. Só tá estufado mesmo. Ali tem outro. Ali tem outro. E tá descendo água. Olha aqui como tá aqui também, olha. Aqui tá infiltrado. Infiltrado. Aqui tá inchado. Ali também naquele cantinho tá inchado. Aqui nesse canto tá inchado. Ou seja, essa parede toda aqui, toda, tá inchada. Olha ali. Olha ali, gente. Meu Deus. Meu Deus. E no vídeo do Tu, não deu pra ver. Olha aqui. Caraca. É algo assim, surreal. É o que realmente eu pensei que não ia acontecer com a gente, sabe? E aqui tem essa bagunça. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que me virar, porque eu vou mexer aqui agora. Ai, Jesus. E eu não tenho lugar pra colocar essas coisas, porque eu não guardei tudo. Tem coisa aqui que eu vou guardar debaixo da cama. A cama não chegou ainda. Eu comprei a cama tem dois dias. A cama vai chegar mês que vem. O prazo de entrega tá horrorizante. E não tem lugar. Pra empurrar isso aqui tudo, porque vai quebrar aqui. Ai, gente. Tô lascando. Eu vou rir pra não chorar. Eu vou rir pra não chorar, porque eu vou te contar. Vou te contar. A nossa sorte é, a nossa sorte não, né? Deus cuidar a gente, porque se fosse algum lugar que a gente não ia... Exemplo, se fosse no quarto, onde a gente ia dormir? Então... Ou na sala aqui. Como que ia ficar as coisas? Foi nesse quarto que a gente realmente... Agora não tá usando mais aqui. Nós iríamos, né, usar. Como eu falei pra vocês, eu entrei aqui fazendo planos com eles pra chamar a visita, né? Nós não vamos precisar sair de casa, tá? Então nós vamos continuar aqui. Porém, com obras. Então, irão quebrar, irá fazer bagunça. Eu nunca participei de uma obra, tipo, morando em casa. Ah, bom que eu vou adquirir experiência, né? Vamos lá, vamos dar as coisas. O que vai dar agora vai ser bagunça. Muita bagunça. Só porque vai quebrar. Pra achar o real problema mesmo. Porque, por enquanto, acham que é só o cano que tá na parede. Mas esse cano passa também nas casas de outras pessoas. Então não sabemos. se é na casa de alguém que tá vazando ou se é aqui em casa mesmo. Subiu lá em cima também pra ver. Então nós estamos aí. Segura na mão de Deus e vai. Mas nossa sorte, não vamos precisar sair de casa. Vamos continuar aqui no meio desse auê todo, no meio dessa bagunça que irão fazer. Vamos continuar aqui. E eu não iria falar isso como eu vou falar pra vocês, mas não tem como, né? Porque agora vai mudar. Vocês sempre vão estar vendo batuque e vai vir gente aqui todo dia. Eles vão... Não, o homem falou que só o serviço dele é 15 dias, se for isso mesmo que você tá pensando. de 10 a 15 dias. E depois tem o serviço do pedreiro. Botem mais 10 dias. Aí depois tem o gesso, se for mexendo no gesso. Tem serviço também de pintura. Aí você esquece. Não tem como eu não mostrar, né? Isso pra vocês. Já que vocês estão acompanhando tudo aqui, então eu vou mostrar. Nós estamos esperando o moço chegar agora. Ele falou que vai vir agora na Pai da Tati pra já começar o serviço. E eu vou atualizando vocês aqui conforme, né? O andar das coisas. Vou vir deitar pra fazer a Bela dormir ao som de barulhos. Como é que ela tá? Você vai dormir, meu amor? Vamos dormir? Vamos dormir com vocês? Vamos? Eita! Uns cílios na orelha dele. Vamos ver. A Manu era difícil de dormir com barulho. A Manu não dormia, na verdade nem sem barulho. Imagina com barulho. A Bela já é diferente, é mais tranquila, já dorme mais. Vamos ver se agora, né? Com essas obras aqui em casa vai atrapalhar o funcionamento do sono dela. Esses batuques, né? Minha filha. Ixi. Então vamos lá pra atualizar vocês do nosso vazamento. gente, olha. Vocês estão ouvindo? Eu estou extremamente decepcionada. Fomos na cobertura da vizinha aqui do lado, no apartamento da vizinha. Agora ele tá lá embaixo. Não estamos achando de jeito nenhum. Onde está sendo esse vazamento? Aqui, ó, tem esses canos. Tá vazando. Eu não sei explicar. Mas o rapaz que tem mexido não tá achando. Ai, gente. Olha isso. Como é que tá vazando? Nossa, tá vazando muito, 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 muito. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. A minha sorte é que até agora foi só esse buraco, né? Se não achar, vai ter que furar mais. Vai ter que fazer mais bagunça. Mas até agora não acharam nada. E ele tá pelo prédio procurando, né? nos outros apartamentos. Vou avisar vocês aqui sobre o nosso pequeno ou grande não ser problema. Não achamos o vazamento. O homem só tá desconfiando que possa ser na caixa d'água. Viu, acho que uma poça lá na caixa d'água e secou lá. Se até segunda, domingo pra segunda não parar de vazar aqui, porque não é. Aí vai ter que descobrir mais a fundo ainda. Mas de cara ele tá desconfiando que seja lá. Eu não sei porque um outro profissional já veio aqui e tinha falado que não era, que era no cano mesmo. Esse é um segundo profissional que a dona mandou, não é? Pela imobiliária. então tô confiando aí no trabalho dele. Vamos ver, né? Tem que esperar agora. Mas tanto a imobiliária, tanta dona nos deixou bem confortável e bem é... bem à vontade mesmo, sabe? Eles foram bem educados, muito atenciosos com a gente. Tô na situação, tá uma bagunça, não posso mexer nada aqui nesse quarto, porque, né, tá uma bagunça. Vou virar pra mostrar pra vocês como que tá aqui o buraco da parede. Você acha que é, amor, bem na caixa d'água? É, a gente não pode falar. Na caixa d'água, eu acho que não. É, porque veio um outro aqui, né, amor? Vieram três pessoas aqui. É, três. Então, assim, esse homem que veio aqui hoje também muito educado, tentou de todas as assoas machar, mas ele foi o único que disse que era na caixa d'água. Os outros dois que vieram que cobrou mais caro, né, amor? Um cobrou R$1.500, dois e pouca. Esse é bem mais em conta. Parece que, assim, um trabalho bom, porque ele olhou tudo, né, amor? Subiu lá em cima, bem atencioso, esforçado pra saber onde que é. E aí ele deixou até um paninho aqui, ó, pra fazer, pra parar de fazer aqueles barulhos chatos. Mas o barulho tá continuando. Eu tô aqui pertinho, ouviu? E aqui eu consigo ouvir. Não tá aquele barulho chato, mas eu tô conseguindo ouvir o barulho que tá descendo. Olha a bagunça que tá aqui. Meu Deus, socorro, gente. Então agora é só esperar mesmo. Agora é só esperar. Eu acredito que não seja na caixa d'água, porque pelo que a gente já ficou sabendo, isso aqui já tinha dado vários outros problemas também com o antigo morador e não era na caixa d'água, mas agora a gente tem que esperar, né, porque não é sobre a gente, é sobre o profissional. E se ele falou, agora a gente tem que esperar, né, se realmente vai ser isso, confiar no trabalho dele. Vou mostrar pra vocês aqui agora que o Matheus comprou pra gente fazer aqui hoje à noite. Já tirou umas coisas? Não, né? Vou mostrar aqui pra vocês agora, tá ali na sacola. Quero ver quem vai acertar só pelas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Palavra-chave do vídeo vai ser vocês tentarem acertar o que a gente vai fazer com essas coisas, ó. Morango, uva, limão, ovo de codorna, presunto, mussarela, salaminho. Então desce aqui e comenta, que tem ketchup, que tem maionese também, o que vocês acham que a gente vai fazer, ó. Lombinho, azeitona, com essas coisas que estão aqui, ó. Vou dar dois segundos pra vocês. Desce e comenta. Eu vou estar esperando você descer e comentar. Meu bem, revela aí pra gente agora, já que o pessoal já comentou e eu vou responder vocês pra ver se vocês acertaram o que iremos fazer hoje à noite. Vai, meu bem. Sacanagem, né, gente? Matheus tá mexendo no celular. Nem ouviu. Mas nós vamos fazer, gente, uma noite de frios. Nunca fizemos isso na vida. Nunca. Ou já? Não, não. A gente fizemos fundi, 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 fundi. Já fizemos fundi, mas noite de frios, não é? Primeira vez. Tarana. A gira e a hipoca vai piada. Tô zoando, gente. Mas eu vou preparar aqui uma noite de frios pra gente. Matheus comprou salaminho, morango, dá pra fazer um drink delicioso, só não tem creme de leite, leite cruinçado, senão eu ia fazer, amor. com o suco, um drink de morango, o suco e leite condensado. O que é que tem? O que é que tem? Na nossa antiga casa tem, só tem que achar. Leite condensado, creme de leite. Vou fazer pra gente. Ah, vou colocar primeiro aqui os ovos, né, já pra cozinhar. Vou lá pra cozinhar agora, é, preparar as coisas. Vamos ver se eu sei fazer, né? Será que eu tô prendada? Vamos ver. Agora o ovo de codona. Eu tava lembrando, eu tinha um ovinho de codona, gente, quer dizer, eu tinha um ovinho de codona, não, né? Eu tinha um codona quando era pequenininha. Olha que gracinha o ovinho. Nossa, é bonitinho demais. Eu coloquei pra cozinhar, não sei quanto tempo, não. Juro pra vocês que eu não sei como que faz isso. Eu sei que tem que cozinhar, mas eu não sei quanto tempo. Eu nunca fiz aqui em casa, pra gente. Aí eu vou fazer pra gente acompanhar com molho rosê, que aí eu vou preparar o molho agora, que é maionese e ketchup. Hum, estamos chiques. Isso, amor, nós estamos chiques. Gente, digno de uma jajá, hein? Jajá é a jacuzzi. Matou o apelidou a jacuzzi de jajá. Mas não fala jajá é jacuzzi. Ó, fiz o molhinho rosê aqui pra acompanhar. Só não temos o espetinho, né? A tábua de frios é a tábua de cortar carne, é a tábua de madeira. Eu também não tenho tábua de frio, mas ó, ficou perfeito. Ninguém fala que isso aqui é a tábua de cortar carne. Hum, eu amo o molhinho de quadro, né? Muito bom, tá? Arrasei. Ah, tem um outro pratinho que eu fiz ali, eu acho que o Matheus nem viu. Esse aqui ficou bem feio, eu não sabia, não ficou chique não. Mas eu vou subir com ele também, porque tem uva e tem jujubinha. Hum, delícia. Agora eu vou tomar um banho. Tô aqui, ó, no meu novo banheiro. Em breve vocês vão estar vendo o vídeo. Na verdade o banheiro eu não mexi ainda nada, nem coloquei decoração nova, nem nada, não coloquei toalhinha. Por enquanto não. Eita, porque eu vou mexer nele aos poucos, mas aqui tem um negócio ó, bem chique. A péssiana. Vou finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, amanhã nós estaremos descendo pra ir na piscina do prédio. Primeira vez que a gente vai usar a piscina do prédio amanhã. Hoje amanhã vai fazer sete dias e com sete dias a gente já tá usando. Meu Deus, mas amanhã eu vou gravar pra vocês o nosso dia que vai ser muito legal. Vou descer com as meninas. Na verdade quem vai poder nadar é só a Manu, né? Porque a Bela é muito novinha. Mas aí eu vou deixar elas brincar, a Manu brincando, nós vamos descer com ela. Eu também vou entrar, claro, a piscina, o Matheus também ama. Que amanhã eu vou gravar um dia muito legal pra vocês do nosso dia, mesmo real, com as meninas de Bertinho, né? Aqui na piscina do prédio. Eu vou dormir agora, descansar um pouco. Como eu disse, amanhã é um novo dia, amanhã eu vou gravar um pouquinho mais do meu dia, porque vocês estão amando acompanhar rotina, hashtag, palavra-chave desse vídeo, hashtag piscina. Então, não se esquece de comentar piscina aqui embaixo que eu vou estar de olho. Sobre o vazamento, né? Sobre a infiltração. Eu vou voltando a atualizar vocês. Infelizmente, a gente tem que esperar. e eu me confundi toda. Eu tinha falado que o bombeiro tinha falado que é 15 dias do trabalho dele, mas não são 15 dias. Se ele estivesse descobrindo a infiltração, ele liberava com 2, 3 dias. E tem que descobrir aonde é o problema primeiro, mas enquanto não descola, pode demorar muito, que é o que eles me falaram, né? porque não veio só um, veio vários bombeiros hidráulicos aqui. Mas eu vou atualizando vocês. Infelizmente, vai ficar uma boa bagunça. Muitas coisas que a gente não queria que acontecesse, né? Vai acontecer. Vamos ter que adiar o pessoal que ia vir pra cá, que a gente ia fazer o quarto de visita lá, não vai dar pra vir porque não vai ter quarto de visita enquanto não resolve isso. Mas vocês vão estar acompanhando tudinho aqui também. se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Me ajuda a chegar aos 400 mil que eu tô quase chegando e eu conto com sua ajuda. Eu acho que é isso. Ó, big beijo pra vocês, vamos assistir com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.